Primeira leitura, leitura dos atos dos apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os doze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi o homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto, vós bem sabéis. Deus, em seu desígnio e previdão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o mataste, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele disse, Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso, meu coração e exultou minha língua e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras, Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A resposta do Salmo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, por quem vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como o Pai, aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatado da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, como o de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E não o reconheceram. Então Jesus perguntou. O que ídes conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste, e um deles, chamado Cléufas, lhe disse. Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes dias? Ele perguntou. O que foi? Os discípulos responderam. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas, apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. E estes confirmaram. Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não ardia o nosso coração? Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falou pelo caminho e nos explicava as escrituras? Jesus se une aos discípulos de Emaús? Dois discípulos de Jesus iam para o povoado chamado Emaús. Tristes pela morte de Cristo, duvidosos da ressurreição, buscam consolo no povoado de onde vieram. Assim tornam as consolações mundanas os que deviam esperar as divinas. Era o terceiro dia, ouviram o testemunho das mulheres, de Pedro e João, mas ainda duvidavam. Apesar de tudo isso, já faz três dias. Que pouca paciência temos com as demoras do Senhor, que tanta paciência tem conosco. Com que facilidade nós voltamos para os agrados do sentido quando não sentimos mais os gostos do Espírito. Cuidado com a tristeza e moderada, se se sentires desconsolado, não busques remédio entre as criaturas. Iam para o povoado. Mas persevera com a fé na oração. O Senhor, como foi ao encontro de Emaús, virá também a ti para fazer-te companhia. Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Erravam as ovelhas, mas acorre a caridade do pastor para que não se percam. Dissimula Cristo sua aparência a fim de os dispor para receberem sua divina consolação. Também a nós nos quer preparar Deus para recebermos suas graças. Enquanto conversam sobre a paixão, mete-se Jesus entre eles. Tanto agrada ao Senhor que meditemos sobre sua morte. Acostuma-te, pois, a conversar, não sobre ninharias mundanas, mas sobre os mistérios divinos, para que tenhais a Cristo como companheiro no caminho. Jesus começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não reconheceram. Acontecia-lhes por fora o que também lhes passava por dentro, pois não viam que era Jesus nem com os olhos da fé nem com os do corpo. Por que, afinal, tinham os olhos fechados? Talvez pela excessiva tristeza que tantas vezes deprime e confunde o espírito. Deus, com efeito, não deixa de estar presente aos aflitos de coração, mas enquanto estão abatidos, o creem ausente e distante. É quando mais se deve firmar o ânimo com a fé. Deus sabe o onipotente bom, sabe, pode e quer estar presente. Tem, portanto, paciência, ser forte e o teu coração será confortado. Deus abençoe você.